Oferecimento Gorila Boa noite, começa agora o programa Curtindo São Paulo aqui na Just TV. No programa de hoje você vai conferir uma entrevista muito interessante com a artista plástica Márcia Valezim. Ela vai ensinar para vocês técnicas de como fazer uma linda embalagem de Natal para porta panetone. Daqui a pouquinho vocês vão conferir como presentear pessoas ou enfim conhecer cursos com ela. Daqui a pouquinho, tá bom? E também vocês vão conferir uma entrevista muito interessante com a equipe da Eletrônica Santana. Eles vão contar a novidade para vocês e eles estão aqui conosco. Para você interagir no Curtindo São Paulo é muito fácil. Você coloca o seu nome, a cidade está interagindo e faz a pergunta para os nossos convidados, tá bom? Agora são 9 horas e 2 minutos em São Paulo. E é um prazer receber vocês, internautas. Muito obrigada pelo acesso, pela interatividade. Quer mandar pautas, sugestões para o Curtindo São Paulo? É muito fácil. Manda para o nosso e-mail curtindosaupaulo.gmail.com ou para a nossa produção 011-7641-2588, tá bom? Obrigada aí da audiência. Obrigado pelo carinho. E participe conosco ao vivo, tá bom? Boa noite, eu queria agradecer a presença do Felipe Gasparetto, do Flávio Inácio e do Rubens Branchini Martins. Obrigado por vocês terem vindo no Curtindo São Paulo, tá bom? Boa noite, Suzana. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui. E é legal que vocês vão dar dicas de e-commerce, contar um pouco desse trabalho que vocês fazem há mais de 46 anos, que a Eletrônica Santana realiza, com tanto carinho e dedicação para vocês, todo mundo do Brasil inteiro. Conta um pouco desse trabalho, como que surgiu a empresa, uma empresa familiar. Legal, Suzana, boa noite. Obrigado pelo convite. É muito legal estar aqui falando de internet e internauta, né? Então, hoje a gente tem aqui um papo bem legal, porque o nosso público é o público que está aí assistindo a gente. Então, vai ser um papo bacana aqui. A gente vai à equipe falar um pouquinho sobre a história da empresa, uma empresa bem tradicional. A gente tem 46 anos, começou lá em 64 com o meu pai. Era uma pequena loja de componentes eletrônicos, equipamentos para concertos de TV e venda de aparelhos de eletroeletrônico. E o mundo foi mudando, as coisas foram se modernizando e a gente foi também acompanhando essa mudança. Passamos aí por diversas situações, crises financeiras, né? Em 46 anos, quem é que não passou por muitas crises no país? Já chegou uma mensagem para vocês. A Carla de São Paulo perguntou assim, como vocês começaram a trabalhar nessa área? Como que surgiu? Porque você é publicitário, né? Isso, eu sou publicitário. A gente começou a trabalhar nessa área porque, como eu estava dizendo, a gente veio da loja do mundo físico do meu pai, que abriu essa loja antiga, né? Que abriu essa loja há muito tempo. E a gente começou no e-commerce em 2004 e hoje a gente está super bem já estabilizado. É uma loja já conhecida nacionalmente. A loja tem uma atuação muito importante. Hoje nós estamos entre os principais players do mercado de comércio eletrônico. E a gente trabalha principalmente hoje com equipamentos para... Com eletroeletrônicos, mas na maior parte deles equipamentos para equipar empresas, né? Olha que legal. Então, equipamentos de tecnologia que equipam empresas. E vocês estão na rua Voluntários da Pátria, né? Aqui em São Paulo, bem perto. Isso, o nosso endereço é na Voluntários da Pátria. Legal. E eu queria ver com vocês também, conta um pouquinho do trabalho de cada um na empresa. Boa noite, Suzana. Boa noite. Eu sou o Flávio, eu sou gerente de e-commerce da Eletrônica Santana. Está atuando aí já há quase dois anos lá. Bom, eu represento a área de marketing da Eletrônica Santana. E essa questão de como a gente começou a trabalhar, eu acho que é super importante, porque a gente, acima de tudo, a gente gosta muito de internet e a gente é consumidor de internet. Então, a gente faz bastante compra pela internet, pesquisa bastante. Então, eu acho que isso, respondendo aí para a Carla, eu acho que fez com que a gente se apaixonasse cada vez mais por esse mercado, além da entrada da empresa no e-commerce, mas a gente ter vontade de trabalhar nesse mercado. Legal. O Kiko perguntou isso para vocês. Quais dicas vocês dão de segurança em referente a e-commerce? Essa é uma ótima pergunta. Assim, hoje talvez seja um dos aspectos mais importantes para quem vai comprar na internet. Então, assim, é sempre bom pesquisar o histórico da empresa. Existem sites aí que você pode descobrir se a empresa tem muitas reclamações e verificar se a empresa possui certificado digital de segurança, são alguns certificados emitidos por órgãos internacionais. Ele exibe um cadeado sempre na página onde a pessoa digita o endereço do site, tem que estar um cadeadinho trancado lá. Se a pessoa clicar com o mouse em cima do cadeadinho, vai aparecer alguma coisa escrita? Sim, o browser exibe se aquele certificado é válido ou não, se ele já não expirou. Isso indica que todos os dados que o internauta digita durante a compra, eles são encriptados e enviados para um servidor. Ah, é? Uma coisa bem rasseada também. Exatamente. Isso garante que os dados deles não são violados durante a transação de compra. E também tem alguma outra, sem ser o cadeadinho, tem uma outra forma de segurança para você fazer compras online? Sim, essa é a principal, mas é sempre bom verificar o histórico da empresa, mesmo assim. Mesmo assim. Procura na internet, entra nas redes sociais hoje, que é bastante comum o pessoal comentar sobre a loja. E pessoas que tiveram frustrações durante a compra, ou tiveram dados roubados, em sites não confiáveis, geralmente o pessoal divulga isso bastante. Também tem endereço da loja física, também é importante, né? Sim, esse é um outro ponto importante também, né? Sempre é bom verificar se o site tem um telefone de contato, muitos sites não exibem isso, e fica difícil a comunicação quando tem algum tipo de problema. Verdade. A Patrícia falou assim, qual que é o forte da empresa? Bom, o forte da empresa, como eu falei, nós atuamos na área de preparação de tecnologia para a empresa. O site tem uma parte de varejo bem forte, de eletroeletrônicos, eletroportáteis, né? Mas o nosso principal negócio, a nossa principal receita, ela vem de equipamentos para a empresa. Então, centrais de telefone, PABX, né? Que o pessoal conhece, projetos de videoconferência, audioconferência, segurança eletrônica, esses são os principais negócios. Mas também, como eu falei, toda a linha de eletroeletrônicos. Pagamento digital com segurança também, todo esse trabalho que vocês fazem. Isso. O Bruno da BC perguntou assim, vocês prestam serviço de consultoria também? Então, a eletrônica Santana acabou virando, acabou se tornando um case de sucesso do Google por publicidade online, né? A gente, durante o ano de 2009, nós fomos expostos, o Google trabalhou a nossa empresa como um case de sucesso de uma empresa que entra na internet, que vem lá do mundo físico e tal, e entra na internet e se sobressai, a empresa cresce muito, e aconteceu isso com a gente. Esse sucesso todo fez com que a equipe da eletrônica Santana se transformasse em uma agência de publicidade. Eu, como sou publicitário, como você falou, sempre tive esse desejo de trabalhar com publicidade, e nós montamos essa agência chamada PUCS, que atende, perdão, que atende os lojistas, as pessoas interessadas em entrar no e-commerce, ou em fazer... Tem um foco em marketing digital, né? Exatamente. Ou fazer as campanhas de publicidade na internet. Então, essa PUCS nasceu do case de sucesso da eletrônica, e hoje também já é um case de sucesso. E que dicas vocês dariam para quem quer entrar nessa área, nesse mercado? Igual vocês. Bom, eu acho que é super interessante você poder pesquisar o mercado que você está entrando, você, primeiramente, gostar, pesquisar bastante sobre o mercado, que tipo de trabalho que faz, quais os profissionais que podem atuar nesse mercado, verificar como é que está o mercado, se está aquecido, se está contratando ou não. Então, a gente tem números aí que principalmente o mercado de e-commerce vem crescendo muito aí, de ano, ano após ano. Então, é muito importante a pessoa primeiro gostar de e-commerce, ser um internauta ativo, pesquisar em sites, navegar em sites, conhecer bastante, e procurar como é que está o mercado. Sem dúvida nenhuma. Conhecer. O que é interessante, né, Suzana, o mundo de internet é muito interessante, né? A gente tem visto aí, agora, essa semana, saiu publicada uma notícia que esse site de compras chamado Groupon, que é o mais famoso do mundo, é o site de compra de oferta única, que o pessoal, que aqui no Brasil, é o clube urbano, existe uma negociação, não tem nada, nenhuma informação ainda oficial por parte do Google, mas tem uma informação de que esse site está sendo comprado pelo Google por 2 bilhões e meio de dólares. Então, as cifras envolvidas no mundo da internet são absurdas. E isso estimula muito as pessoas a entrar no mundo da internet, né? É importante que as pessoas que queiram entrar nesse mundo de e-commerce, tudo que envolve esse universo, tenham bastante informação, como o Felipe acabou de dizer, porque, é claro, é um universo que é, ele tem uma projeção, uma ideia de crescimento muito grande, mas precisa ser muito bem trabalhado como qualquer outro negócio, né? Não é uma, não é simplesmente uma mina de ouro encontrada no quintal de casa, né? A gente precisa realmente trabalhar como qualquer outro negócio, isso é bem importante para quem quer entrar na internet. Chegaram mais mensagens, o David Fernandes marcou assim, qual a visão do Rubens em relação ao mercado brasileiro e o potencial do crescimento do Brasil? Obrigada, viu, pela mensagem, David. Bom, o potencial de crescimento da internet tem sido aí, durante os últimos anos, a internet tem crescido em torno de 35% ao ano, né? Então, a gente, a expectativa é que durante esses próximos anos continue assim. Algumas lojas menores têm crescido ainda mais, Tem crescido, é, tem crescido, a gente vê lojas novas, bem estruturadas, que crescem 100%, 150% ao ano. Então, é um mercado, é um mercado muito novo no Brasil ainda, né? Apesar de já ter 10 anos o e-commerce, 10 ou 11 anos, ainda é um mercado muito novo, né? Então, tem muita coisa para acontecer ainda nesse mercado de e-commerce. A gente teve agora, a gente acabou de chegar dos Estados Unidos, de uma feira, a principal feira de e-commerce realizada no mundo, que é chamada shop.org e a gente enxerga que o Brasil... Em que lugar nos Estados Unidos aconteceu isso? Essa feira foi em Dallas. Em Dallas. É. A gente enxerga que o Brasil ainda está muito distante dos Estados Unidos, né? Embora tenha tido uma boa notícia, né? A novidade boa é que os americanos têm se interessado muito pelos brasileiros, né? Assim, eles têm enxergado que o Brasil realmente é o mercado do futuro no e-commerce. Ah, é? A gente foi abordado por muitos americanos lá, o Flávio esteve comigo, e nós fomos abordados por muitos americanos nos stands de as empresas fornecedoras de serviço e foi um sentimento muito agradável para nós saber que os americanos estão de olho, assim, muito forte no mercado do e-commerce nacional aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Você também achou isso? Sua visão? Sim. Você deve ter essa experiência? Assim, mas ainda voltando aqui para o Brasil, acho que, assim, um ponto importante a ser explorado é a classe C, né? Que é a classe que está dominando a internet. 60% já dos internatos são da classe C. Então, assim, acho que quem pretende entrar no e-commerce é bom também analisar esse crescimento. Entendi. A Marina de Curitiba perguntou assim, vocês acham o mercado pela internet muito subjetivo? Pois eles não veem uma mercadoria na sua frente, como ela é? É, é evolução, né? Hoje as pessoas estão se acostumando a comprar roupa, tênis. Assim, a primeira compra é sempre difícil, né? Mas, assim, depois da primeira aí vai a segunda, vai a terceira. E a comunidade receber isso em casa sem ter que sair, sem aquele aborrecimento shopping notado. Exatamente. Eu acho que, sei lá, seis anos atrás ou alguma coisa por aí, ninguém imaginava comprar um tênis pela internet. E hoje a gente vê que existe uma loja de tênis na internet que talvez seja aí entre as cinco maiores lojas de e-commerce do Brasil, né? Então, é realmente a internet, tudo é surpreendente, né? A Fernanda e a Marina falaram assim, adorei o comentário do Felipe, obrigado, viu, pela participação de vocês. E o Henrique falou assim, qual é o maior concorrente de vocês? Pois é. perguntaram assim, como iniciar o investimento na internet? Só para fechar. A primeira pergunta, então, qual é o nosso maior concorrente? Hoje nós somos líderes de mercado nesse mercado de preparação de equipamentos para preparação de empresas. Então, nesse mercado corporativo que atende empresas, como eu falei, com telefonia, com videoconferência, headset, segurança eletrônica, nós somos líderes de mercado. E aí nós concorremos com os grandes sites de varejo que todo mundo conhece, Submarino, as lojas americanas, e todos os outros que a gente conhece. A questão do investimento ela é muito relativa. Existe uma ideia antiga na internet que se diz que é barato investir para começar na internet, o custo é baixo. O custo pode ser baixo, mas é como se você vai, depende das suas pretensões. Quando você vai abrir uma loja de rua é a mesma coisa. Você pode abrir uma pequena loja num ponto comercial que não seja tão bom, que não custe tão caro. Isso é só a pretensão, é ter aquela renda que aquilo te satisfaz e tudo bem. Agora, se você tem uma pretensão um pouco maior de montar uma loja num ponto comercial, num shopping, que já custa mais caro, obviamente você vai vender mais, mas o custo para investimento é muito maior. O investimento para a abertura dessa loja é muito maior. Então a internet funciona mais ou menos assim. Você pode começar com um custo muito baixo, mas aí a evolução é natural você já ter um investimento maior, mas também dá para começar já com um custo mais alto, um investimento mais alto que já te leva para uma esfera um pouco maior. O David Fernandes perguntou assim, a Google é a principal anunciante e as redes sociais? Hoje a gente anuncia no Google, boa parte da nossa receita vai investida no Google e em comparadores de preço também, nos maiores, pelo menos do Brasil. O Fórum te perguntou assim, Rubens, você pretende expandir a quantidade de produtos que vocês vendem no site? Pretendemos expandir sim, a gente tem já alguns projetos para 2011, entre esses projetos tem a criação de um novo portal que vai ser específico para essa área de telecom, então tem uma expansão de produtos prevista para 2011, a gente vai crescer bastante a linha de produtos sim. Só para fechar, a Arlete perguntou assim, é realmente seguro o mercado interativo no Brasil? Sim, é seguro, mas tem que ficar atento. Legal, eu queria agradecer a presença de vocês no Curtir em São Paulo, deixe o telefone de contato da Eletrônica Santana, por favor, quem quiser entrar em contato com vocês. Claro, a gente agradece muito, foi um prazer estar aqui. O telefone da Eletrônica Santana é 28237066. Vocês estão localizados na rua Voluntários da Pátria, 1495 Santana, São Paulo. Exatamente. Tá bom? Muito obrigada, sucesso para vocês. Obrigado, boa noite a todos os internautas. Obrigado, boa noite. Obrigada. Agora vocês vão conferir o comercial da Just TV, daqui a pouco a gente volta. E aí E aí E aí E aí Promoção do Gorila. A Constituição diz que somos iguais perante a lei. Mas não diz que sem comer, ninguém se mantém perante a lei. Diz que é livre a locomoção em tempos de paz. Mas não diz que sem comida, nunca se está em paz. Diz que ninguém será privado da liberdade sem processo legal. Mas não diz que a pior privação é não ter o que comer. Sem alimentação digna, faltam todos os outros direitos. Alimentação, o direito de todos que precisa estar na Constituição. Brasil, um país de todos. Um debate entre profissionais que aborda todas as novidades do futebol. Além de contratações, polêmicas e muita discussão de forma sincera e discreta. Você encontra no programa Bola em Jogo. Toda terça-feira, às 20h, ao vivo, na Just TV. Promoção Imperdível do Gorila. GPS, Tracker, Touchscreen, 4.3 polegadas, MP3 e Video Player. Tecnologia inovadora para o auxílio de suas rotas. Somente R$ 599,90 à vista. Ou em até 10x de R$ 59,99 no cartão de crédito. Acesse agora www.gorila.com.br Boa noite. Bom, voltamos aqui com a nossa programação normal deste vídeo, programa Curtinho de São Paulo. E agora a gente vai conferir uma entrevista com a artista plástica Márcia Valezim. Tudo bem, Márcia? Tudo bem, boa noite. Você vai ensinar uma linda lata decorativa para a gente de Natal, porta-panetone, dá dicas para a gente. Você também ministra cursos lá no SESC, né? No SESC, em todos os SESC. Vários SESC, em São Paulo. Onde o SESC precisar, eu estou indo. Que legal, bacana. Conta para a gente como que surgiu esse trabalho e como que você faz também para a gente. Nós estamos aí no meio do ano, é irreciclável você reciclar as coisas, não jogar fora. Então é muito legal porque o porta-panetone ou a caixa em si, ela tem um custo um pouco grande. E você fazendo de uma lata que ela era para ser jogada fora, você pode reaproveitar. Então assim, ó, aqui a lata na realidade é uma lata comum. Massa de tomate, pomarola, o que você tiver em casa, tá? Ela vai se transformar em um porta-panetone de meio quilo. Ou seja, a lata, tá? Tem duas estampas aqui. Então assim, a princípio, eu fiz uma lata aqui, tá? Decopei ela, tudo direitinho, tá? E como ela tem um guardanapo de neve, pus a tampa aqui de neve também. Legal que você faz um trabalho nessa, com a tinta branca, né? Com que tinta que você usa? É assim, ó, a lata comum, tá? Depois a gente passa duas de mão de prime. Prime é a tinta que a gente usa para passar ou na lata ou no vidro. Só pode ser usado isso aqui. Depois de duas de mão de prime que a gente passa... É fácil achar esse prime, mas... Sim, nas lojas de artesanato, tá? Nas lojas de artesanato você encontra. É caro o prime ou não? Não, não pelo trabalho que ele vai render. Ah, é? Não é caro, não é caro. Então é assim, se você estiver começando o seu trabalho agora, compra sempre frascos pequenos, para você não ter o problema de você perder. Agora, se você já é uma artesã que você vai ter que fazer grandes coisas, existe uma de meio litro. Ah, legal. Que você vai te sair bem mais em conta, tá? Vai sair mais em conta. Mas se você tiver... Mas tem que misturar alguma coisa com água? Ela passa direto. É natural. Ela é um pouco grossa, tá? É uma tinta um pouco grossa. Bem grossa. É. Depois que você passou duas de mão de prime que ela tem que secar, você entra com a tinta. Uma tinta branca, tá? Qualquer tinta branca que você quiser. Você vai falar, tem que ser passada tinta branca? Tem. Porque para poder aderir os guardanapos tem que ser tinta branca por baixo, tá? Depois que você passou a tinta branca, aí você entra com o guardanapo, tá? Então a gente tem o guardanapo ou o papel de decopagem. Então você pode fazer dois tipos, tá? Aqui eu fiz com alguns modelos, né? Depois eu decorei com um pouco de dimensional. E dimensional dá uma espécie de um alto relevo. Então fica uma coisa um pouco mais bonita. Ficou a pergunta assim para você, Márcia. Qual o nome dessa técnica? Seria uma pátina ou uma... Pátina não. Você vai trabalhar uma lata que ela era para ser jogada fora e você vai reaproveitá-la, tá? Então com o prime você reaproveita uma lata que ela vai ser jogada fora. Dentro você faz algum tratamento também? Ela é só passada, ela é só limpa normalmente. Você só limpa. Porque ela já tem um produto aqui dentro que ela já fica normal. Já é tratada já. Então você só limpa bem ela antes de você começar a mexer, tá? E você depois só faz esse trabalho normalmente. Aí você tem as tampinhas, tá? Também aqui normal, que você põe um pitom para você poder segurar aqui dentro. Muito bonitinho. Então, ou seja, você vai dar um panetone, tá? Aquele custe X, mas só um panetone em si. Hoje em dia fica um negócio muito comum. Então com uma lata que você ia jogar fora, você reaproveita e você faz um bonito trabalho de Natal. Dá tempo de você fazer para a gente? Você consegue fazer alguma para a gente, será? É, não. Não é que não dá. Até daria, mas infelizmente a gente não vai ter muito tempo, Suzana, para fazer. Tá? Então assim, inclusive, o que eu queria falar para vocês é assim, tudo a gente reaproveita. Então, onde você vai pôr a tinta, põe num papel de leite. Ou seja, você vai, você usou o leite, põe a tinta e você joga fora, você está reaproveitado também. A Vivian perguntou assim, de Mogi das Cruzes, onde posso comprar esses produtos? Na loja de artesanato. Eu tenho uma loja específica, mas toda boa loja de artesanato que você encontrar, você tem que procurar uma boa loja, uma loja grande. Nós temos uma aqui em Tatoapé, que ela é muito boa, muito grande, vale a pena. E como que é a tampa? Como que você fez para ficar com esse efeito de neve? Ah, tá. Aqui a gente usa uma massa de modelagem, que parece uma gosma, um creme. E depois a gente vai usar um rolinho, que ele é cheio de cabelinho. Aí você passa esse rolinho por cima, espera secar por umas duas, três horas, ele fica mais ou menos assim, parecendo neve. Então, justamente como aqui é um papel de neve, eu peguei... Essa imagem ainda, são guardanapos decorativos. Isso aqui é guardanapo, que a pessoa passa, depois passou a tinta branca, e coloca o guardanapo colando devagar. Isso, a gente usa para colar na lata ou na caixa, chama-se multicolagem. Para dar um brilho, assim? Não, é para aderir o papel na lata. Ah, para aderir mesmo. Para aderir o papel na lata. Depois que ela aderiu bem o papel na lata, que a lata já estiver seca, porque são de meio dia, a gente passa um verniz com glitter, para dar esse tom de Natal. Entende? Mas esse verniz já vem com glitter? Esse verniz já vem com glitter. Já vem, é fácil achar também. Sim, tem verniz normal, esse aqui é um verniz normal, verniz simples, não tem nada, esse aqui é um verniz com glitter. O Walter perguntou assim, pode-se utilizar outros tipos de embalagem para aplicar essa técnica? Não entendi a pergunta. Ele perguntou se pode usar outros tipos de embalagem para aplicar essa técnica. Pode ser? Pode, você pode usar. O Prime, ele pode ser usado em vidro também. Ah, é? Pode ser usado em vidro. O que precisa, assim, o vidro tem que ser passado primeiro com álcool, deixar secar bem, limpar bem. Aí você usa as mesmas técnicas, tá? E a lata, você pode usar a latinha pequenininha, sabe? Você pode usar até em uma latinha de massa tomate. Depende do que você vai fazer. É que como nós estamos no Natal, então eu já fiz o caso do panetone. Aqui cabe exatamente um panetone de meio quilo. Mas você pode usar normalmente. Mas pode ser o tamanho que você quiser. Pode. Aí depende da sua necessidade que você quiser. Com certeza, né? A Norma do Paraná perguntou assim, como faço para entrar em contato com artista plástica? Olha, a Suzana vai dar o meu site para vocês, tá? Vai dar o meu telefone. Você entra no e-mail dela, marciavalezim, arroba uol.com.br ou pelo telefone 9477-8605. O que eu gostaria só de falar para vocês é o seguinte, quando vocês usarem o Prime, usem uma prancha dessa daqui. é diferente. Porque ela vai... A textura, né? Também. E ela deixa essa maciez na lata, tá? Eu vou passar cola, eu vou usar um pincel. Eu vou usar verniz, outro pincel. Então isso é muito importante, você ter esse material todo para você trabalhar, para que depois a sua lata, o seu acabamento, fique de acordo assim. Porque se você passar cola com esse pincel, um calço. Não vai dar certo. Não vai ficar legal, vai ficar cheio de fiapim, né? E a prancha, ela vai ver todinho aqui, ela vai conseguir trabalhar todinho a sua lata e o seu alimento vai ser melhor. O que número que é esse pincel? Para quem for procurar... Olha, é o pincel... É uma prancha 3. Prancha, chama-se prancha. Chama-se prancha. Isso aqui é prancha. Então a pessoa pode ir na loja, faça uma prancha 3. E de preferência, não pelos pretos, que os pelos pretos, eles são duros e soltam a torre. Esses pelos aqui... Tem que ser meio... Meio marronzinho, mas um pouco clara, tá? E os outros, quais são os números, os pincéis? Então, esses daqui são os pincéis da Condor 18. Eu gosto muito de trabalhar com esse pincel. É chato, né? Porque ele também... As cerdas é bem macia, não marca o teu trabalho. O importante é, para cada etapa que você for fazer, usar um pincel adequado. Aí eu vou lavar depois... Não, não dá certo. Porque para começar, é que não dá para vocês verem. Mas aqui a prancha, ela já está bem comida pelo prime. Ah, é? É. Ele vai corroendo esse produto? Vai corroendo, vai corroendo. Porque o prime é um pouco abrasivo, tá? Então ele vai corroendo. Então eu não posso usar a prancha para passar cola e muitas vezes para passar venice. Então é só para passar o mesmo prancha. A Cecília de Guarulhos perguntou assim, há quanto tempo ela faz esses artesanatos? Bom, que eu estou sendo arteira há cinco anos. Ah, é? Parabéns. Há cinco anos que eu sou arteira. Mas esse trabalho aqui, em questão de três, quatro horas, você começa, começa, está no meio e finaliza ele. Consegue. E a Lídia de São Paulo perguntou assim, parabéns pelo trabalho, na verdade, parabenizou seu trabalho. Obrigada, viu, Márcia, por estar ensinando tantas técnicas para a gente. Muito obrigada. E assim, é um prazer receber você aqui. Fico muito feliz de ter mostrado essas técnicas. Muito obrigada. Nossos internatos são segredos, né? Que nem todo mundo revela. Não, mas aí como eu aprendi e me ensinaram também numa boa, e a pessoa se dedicou, por que eu não posso ensinar vocês também para aprenderem? Legal. Então de repente, tem gente aí que está procurando aumentar um pouco a renda, ou fazer alguma coisa. Isso pode ajudar, eu vou ficar muito feliz em ajudar. Quem está em contato com a artista plástica, o Márcia Valezim, é muito fácil. Entra no e-mail, Márcia Valezim, com Z, tá? E N no final, Valezim, arroba, uol.com.br ou no telefone, 9477-8605. Muito obrigada, sua agenda de cursos. Se precisar, estou à disposição. Legal, obrigada, viu, Márcia? Obrigada a você. Fiquei muito feliz com a sua presença. Eu quero agradecer a presença de todos os internautas que interagiram no nosso programa Curtindo São Paulo. Obrigada pela audiência, pelo carinho de vocês. E mandem contatos, sugestões, críticas, elogios para a nossa produção CurtindoSãoPaulo arroba gmail.com ou pelo nosso telefone da nossa produção 011-7641-2588. Obrigada, sucesso para todos vocês. Obrigada por terem interagido em nosso programa. Um super beijo e até sexta-feira que vem aqui na Just TV. Até lá.